Olá, minhas inscritas do canal Arte na Confeitaria, do Receitas da Jô. Pessoal, hoje aqui, olha, nós ensinamos a fazer este armador de rosas, tá? Estamos comparando hoje a utilidade dele, tanto a facilidade de fazer rosas, este aqui, quanto o profissional, tá? Este que a gente compra nas casas de produtos, de ferramentas para confeitaria. Então, algumas rosas fizemos aqui, tá? E agora eu vou te mostrar tudo direitinho, como é muito fácil fazer também rosas nesse armador artesanal que eu ensino você a fazer no Receitas da Jô. Se você está acompanhando este vídeo aqui no Arte na Confeitaria, aqui o link do Receitas da Jô, você vai procurar, então, o nosso vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, eu estou usando uma cor qualquer com chantilly, O meu bico aqui é o 123 da Wilton. E veja aqui, como eu falei para vocês, não tem nenhuma diferença entre fazer rosas com um armador artesanal, que é para você que está aprendendo a confeitar, quanto um armador mais profissional, tá bom? Então, na verdade, aqui o que importa, gente, é você fazer, é ter a técnica de fazer a rosa, tá? E olha como fica super bonita também. Olha aí. Então, de maneira normal, eu vou pegar aqui com a minha tesoura, vou colocar aqui um pouquinho, ó. Para você que está aprendendo a fazer rosas, na verdade, este armador é até mais fácil, porque ele é muito leve para você manusear, então fica perfeito, tá? Então, vamos fazer aqui mais uma rosa para te mostrar. Aí você deixa aqui nos comentários. Gente, muitas pessoas também têm dificuldade até em manusear o bico. Se você é uma dessas pessoas que têm dificuldade até de manusear, desculpa, o bico, claro, e também o armador, deixa aqui nos comentários que eu estarei fazendo, de repente, uma live para vocês ao vivo, tá? Eu já vou começar a fazer isso para vocês, mas realmente eu preciso que você deixe aqui o teu comentário, se você tem dificuldade, qual a tua maior dificuldade em fazer essas rosas, porque a minha vontade é, criatura, de tu aprender, tá? Olha aqui, eu estou usando o bico 123. Olha aqui, ó, esse movimento, assim, ó, essa parte aqui mais grossa do bico sempre vai ficar para baixo, esse movimento assim, ó, o movimento é de acordo com cada um, na verdade, tá? Não tem um movimento exatamente padrão para se fazer as rosas. Porque cada um faz de maneira diferente, tá? Mas assim, se você tem dificuldade em fazer, então deixa aqui nos comentários que de repente eu quero fazer uma live te mostrando tudo direitinho, como você vai manusear o bico, como você vai rodar a base, que no caso aqui é o armador. Eu estou fazendo com o nosso armador artesanal, olha aí, ó, fazendo este, este, esta base aqui para rosa, se você não souber fazer como eu faço, você pode fazer assim. O movimento é muito simples, gente, olha aí, ó, é só você rodando sempre o armador e também tendo esse cuidado de formar certinho as pétalas para poder formar rosa, tá? Olha aí, ó. Não é difícil, se você treinar, vai treinando, se você tem dificuldade, então olha aqui, ó, estou te mostrando. Mas realmente, deixa aqui o teu comentário, tá? Deixa, Jota, eu não consigo, criatura, fazer esse movimento, minhas rosas não dá. Eu estou colocando também lá no Receitas da Jô, o nosso canal de, de, se você está acompanhando aqui no Receitas da Jô, estarei postando aqui o vídeo, dando o ponto no Chantilly, tá? Olha só, esses aqui são os, como eu falei para vocês, esse aqui é o que a gente compra mesmo, olha. Esse aqui é bem maior, tá? Mas o tamanho não interessa, gente. O tamanho, na verdade, vai definir o tamanho da rosa. Isso aqui nada mais é do que um prego, né? Olha, é um prego bem, não é um prego tão convencional, que é tipo esse material que não pega ferrugem, tá? Mas ele é muito bom. Mas é isso aqui, eu fiz esse armador aqui e está no canal Receitas da Jô, se você está acompanhando esse vídeo aqui no canal Receitas da Jô, se você está acompanhando aqui no Arte da Confeitaria, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para lá, olha. É muito firme, é muito bom. Não quebra-se fácil, tá? Olha aí, ó. Esse aqui eu ensino a fazer lá no Receitas da Jô. Então você vai lá, aprenda a fazer primeiro o armador e depois venha treinar as rosas comigo. Agora eu vou fazer rosa no nosso armador que eu comprei aqui, ó. Para te mostrar que não tem nenhuma diferença. Deixa eu só ajeitar aqui esse bico. Tá? Olha aí, ó. Não tem. É fácil de fazer. Então esse vídeo hoje, na verdade, foi só para te mostrar as facilidades dos armadores. Você tem dificuldade? Deixa aqui o comentário. Claro, gente. Deixa uma live, compartilha os vídeos que é importante o nosso canal crescer e crescer junto contigo. A partir do momento que você compartilha os nossos vídeos, mais pessoas vão ter acesso a eles, tá? Claro, você, dessa maneira, me ajuda. Eu te ajudo te mostrando as técnicas, as dicas e você me ajuda compartilhando as mesmas. Posso combinar assim com você? Então tá aqui, olha aí. Então hoje, na verdade, é só para te mostrar a facilidade de fazer rosas no armador que eu fiz para você. Artesanal. E a mesma coisa nesse armador que a gente compra mais profissional nas lojas de confeitaria, de ferramentas, tá? Olha aí. Então é importante essa base. O tamanho da tua rosa vai ficar maior ou menor é esta base aqui, ó. Por quê? Porque ela pega mais pétalas. Se pega mais pétalas, claro que a rosa vai ficar maior. Então é só você fazer assim. Uma base menor vai dar rosas menores. Se você quer uma rosa mais gigante, maior, então faça esta base maior porque vai ter como você encaixar mais pétalas como estou fazendo aqui e a rosa vai ficar perfeita e do tamanho que você quer, o tamanho que você deseja. Olha aí. Cada um tem uma técnica de fazer a rosa e eu quero te ensinar a minha, tá? É bem fácil, olha aí. Bem legal. Jota, tu faz sempre com bico 123. Geralmente é. Mas eu gosto muito do bico 123 mesmo. Se você não tem, Jota, eu só tenho um bico 127, criatura. Deixa o bico que você tem aqui que nós vamos fazer esta live. Vamos fazer... te mostrando como vai acontecer isso. Tá bom então? Olha aí, ó. Rosas feitas com armador profissional, rosas feitas com armador artesanal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. que, como eu falei para vocês, não tem nenhuma diferença da qualidade das rosas. O tamanho, como eu já te disse, é apenas a arte que você vai fazer para colocar as pétalas, tá? A base. Feito isso, as tuas rosas vão ficar perfeitas. Eu fiz rosas básicas, mas é assim, gente. Feita com carinho para vocês. Feito com muito amor e respeito. Espero que vocês realmente compartilhem. Deixem os comentários, como eu falei para vocês, que a gente vai voltar com outro vídeo bem parecido com esse, fazendo rosas bem devagarinho, manuzendo certinho o armador, ou manuzendo certinho o bico. Fui, galera. Até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho